O que é isso? Dato dos seus experimentos. Vamos lá. Você é curioso, mas... Tudo bem aqui. Por que não te chamo o seu boss? É eu, Sherry Birkin. Eu estive captado por seis meses. Sim. Eu acho que eles estão mantendo a sua sala. Em China. Realmente? Tudo bem, eu vou enviar você os exatos. Eu acho que eles estão mantendo o seu celular. Eu vou enviar 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 o celular. Eu vou enviar o celular. Você é louco. O que você conhece? Eu vou enviar o celular. Ele foi enviar. Eu vou enviar o celular. Oh, caramba. Rá! Ele não pode encontrar aqui. Não, mas... Eu vou me enviar o celular. Eu vou enviar o celular. Eu vou enviar o celular. Eu vou enviar o celular. Ele tem um armado. Eu devo enviar. Eu devo enviar. Eu não posso. Eu tenho dois enviar para mim. Eu posso. Eu tenho dois enviar. Nós estamos fukados. Segue-me. Sim, nós fukamos. Elas vão. Aqui. Está chegando. Eu não tinha esperado, eu deixe demaço para o espaço. Por favor, mas. Então, eu passo para a palẽ. Você pode picar. Eu estou morto. Eu não estou com o Covid. Eu estou morto. O que é que eu tenho que fazer? Ele foi cortado. Eu não sei onde você... Eu tenho um pilo aqui. Eu acho que eu vou ir para você. Só hoppe sobre você. Ah, eu sei. Eu sei o que eu vou fazer. Você tem que ir para você. Você que me ajudou aqui. Você tem que ir para você. Você tem que ir para você. Eu sei você. Sim. Então você vai para você. Você vai para você. Michael Phelps. Não, ele flam. Você tem que ir para você. Você tem que ir para você também. Sim. Assim que você vai para você. O que é ele? Ele perguntou-se. Bolt? Sim, eu sei. Bolt. Você foi. Eu acho que eu estou indo para você. Eu não estou indo para você. Eu acho que ele vai para você. Eu acho que ele vai para você. Eu acho que ele vai para você. Sim, eu acho que ele vai para você. Jesus Cristo! Eu vou. Ele me golpea! Eu acho que ele está uma vez mais longe. Eu gostei da porta. Ok. Eu não vou chegar lá. Tick Tick No Cueira, 1, 2, 3 Eu quero um Tick No Cueira, 1, 2, 3 Eu quero um Tick No Cueira, 1, 2, 3 Eu peguei, eu peguei Ele é muito louca Eu preciso de um Tick No Cueira Eu preciso de um Tick No Cueira Você tem um Tick No Cueira Nesse E tudo Eu tenho um Tick No Cueira Não, eu não ia subir! Mas eles fizeram Ah sim, você tinha uma planta, você tinha uma planta, então você pegou um Ticket-Tack Sim Um Ticket-Tack, você já foi fechado Ah, você tem que ir embora, vamos ir embora Sério? Oi, oi, oi Não caia dentro Você tem que ir embora Mesmo eu sabia que... Não, não Ah, ah Oi, oi É quase você Ah Ah Passa com você Ah 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 Eu acho que você está indo sobre o búddo. Sim, eu acho. Fala, ele está colocando o vento aqui. Você tem que tirar ele atrás. Sim. Você deve trear um canguerro. Eu não tenho tempo de trear um canguerro. Eu deveria trear um canguerro! Tengsen trear! Ok, então eu não consegui atirar. Não, eu não consegui. Ok, eu não consegui atirar. Ok, eu não consegui atirar, então você deve atirar. Hã? Isso foi muito engraçado, porque eu não consegui atirar. Ok. Agora eu fostei no lugar, então... Não, eu não consegui atirar. Sim, sim, tudo acontece. É isso aí. É isso aí. É um canto. Ok, talvez ele... é o Tengsen que faz isso, eu acho. Eu tenho um burro aqui. Eu tenho... Eu tenho um golpe de golpe. Ah, fãs câmera. É isso aí. É o Tengsen que flutou para ele, não é você. Ok. Então, o que o que eu quero fazer? Não, eu flutou para o Tengsen. Eu encontrei uma bicicleta! Just holda! Ok! Você pegou um carro, ok. Você sabe o que eu pegou? Eu encontrei um homem com zombi, então você gostaria de me atirar. E um pequeno câmera que flutou para sempre. Eu quero fazer isso. Então. E um pequeno espalhão. Que fãs meia para? Ah! Ele estava feliz por um superhelso de que ele estava morto. Ele estava morto. Ah! Por que eu não fiz um A? Foi um mal feito. Você tem mais poeng agora? Não, eu acho que não. Eu vou para o outro. Ok, então você vai. Yo! Ei. Eu acho que eu esqueci. Eu tenho um aumento de armadilha. Ah! Você não usa muito. Não. Eu vou falar com você se você não ganha. Isso é muito legal com um iPhone. Sempre legal com um iPhone. Meu iPhone é legal. Ele está em estilo com o meu iPad. Meu iPhone é legal com o meu iPhone. Se eu fosse meu efeito. Se eu fosse meu efeito. Se eu fosse meu efeito, fosse meu efeito. Isso. Eu tenho um escurro na minha pistola. Eu não posso usar o que eu puder. Por quê? Porque eu não consigo usar o que eu puder. Agora eu estou indo direto, então eu não sei o problema. Ok, eu vou usar o meu ferro. Eu vou usar o bulto. Eu vou fazer isso. Eu tenho que manter-me ao redor. Oh, isso foi um grande risco. Agora eu vou dar. Não. Ok. Eu vou dar o que eu estou indo. Ele está indo para o bulto. 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 O que você disse? Ele está indo para o bulto. Sim. Nós temos isso. Lá embaixo da. Não, mas eu não sabia o quanto de energia de nós temos. Não, ele está indo para o bulto. Está indo para o fator. Não tem nenhum problema. Ele está indo para o bulto. Não tem nenhum problema. Eu não preciso... Eu não preciso ver. E aí, vamos viajar 1.000 km por dia. Ok. Agora vamos fazer isso. Oh, eu vi uma boa coisa! Ah, f*** você. Eu acredito que é uma boa coisa. E eles estão pensando em você. Ah, sim, eles estão fazendo isso. Eu não vejo alguém que me torna a arma. Eu acredito. Eles estão em frente. Eu não vejo a arma em frente. Não, não. Beleza! Eu estou com um helicóptero. Eu vou pegar aqui. Ok. Eu me bombei. Eu me bombei novamente. Eu me bombei novamente. O que você me bombou? Eu vou pegar a mão para o mesmo tempo. Eu vou pegar aqui. Eu acho que eu vou pegar aqui. Eu não sei. Eu esqueci de cima. Eu me bombei novamente. Eu me bombei novamente. Eu me bombei novamente. Eu me bombei novamente. Eu peguei aqui. Eu cigo estou a falar do vaso. Eu vou pegar aqui. Eu fnitei com aquela ninja. Eu não sei mesmo. Eu vou pegar aqui. Esmolverei tudo. Eu ambos. Não, 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 não. O que é isso? Onde está o carro? Não é um descanso? Sim, sim, eu posso! Eu vou! Hahaha! Ok, então. Há um descanso. Há um descanso. Há um descanso. Está bem! É muito bom! Eu estou saindo! O que é isso? O que é o Forster? Você deram um milhão de 1,5m. Você está bem? Sim! Ficou! Ficou! Ah, sim. Então muitos carros. É uma carro. Ah, sim. Go figure Go figure You okay? A sub-show, I can't Yeah! Nice catch! Oh! Mobile! Ah! A helicopter! Septic-tongue! Ah... Ah... Aconte-tongue! That's perfect! Should I cheat you then? Yeah! That's it! Oh shit! What the f**k are you playing? Hold your arms in your way! It's not... Ha ha ha! Ha ha ha! It's not really a place! Uh oh! How do we stop the whole time? Ha ha ha! That's so awesome! Then you get a Saint's Row bibber! Ha ha! I'm alive! I've never been able to do that! I've never been able to do that! If I've never been able to do that! Ha ha! My friend, my friend, had been driving the car, so... He sat down there! Ha ha! It was the last one! So, yes! Ha ha ha! Ha ha! He's been on the side! The car doesn't like it! Oh! You took me! Are you hot, okay? No, you're not! Ha ha! So, I'm doing it here! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Oh, herregud! Ha ha ha! The other one fell! I'm gonna be sick here! I'm gonna be sick here! I'm not sick! Ha ha ha! Uh... Uh... He's got it here! Ah, I'm gonna hold my arm on your chest! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! ele está aqui eu estou pensando em hopper ele está indo para ele ele está indo para o carro ele está indo para ele ele está indo para ele ele está indo para ele Não, 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 não. Você conseguiu... você conseguiu isso sem cut-se. Você não conseguiu isso. Obrigado. Eu vou pegar um carro. Não, eu não vou pagar o meu dinheiro. 5700 Kronos. Eu não sei o que eu posso fazer, mas eu vou usar o melhor. Vamos começar. Ah, sim. Eu vou pegar um carro. O camarada, sem limitação, ele comprou um carro. Ele pode ter que ir até mais vezes. Então, se o carro, eu passei 70 km por tempo, então ele passei 70 km por tempo. Não importa qual é ele. Você também! Jake? Jake! Jake Zully! Ah! A minha equipe vai nos proteger! Ele tem um que ele é, é útil! Eu não pedi por ele também! Eu sei que você não gosta dele, mas se o Chris está aqui... Eu estou bem bem! Não é sobre o Craig ser um chefe que está bem! A minha equipe! Você é o que é! Eu vou atrás! Não, não! Eu vou embora! Mas... que tipo? Isso, isso... Ah, eu vou tentar dar ideia... O que f***, ahhh? Não tem nenhum lugar que pode estarem aqui? Eu fico... Eu entendi a porta aqui. Pati-cântinho. Eu tenho que pegar uma ambulância lá. Oh, shit. Fala. Vamos tirar o helicóptero. Eu não sei o que é. Eliminar todos os inimigos. É assim que está aqui. Ah, eu dergastei os inimigos. Por que você está? Ah, frac. Ah, ok. Então, eu fico trinando. O que é você? O que é você? O que você quiser? Sim. O que você quiser? Desculpe como pular. Eu vou deixar este medço em não tempo. Então eu acho que eu frio de novo. É isso aí que você quiser ir embora na helicópteria. Sim. 2 equipamentos no helicóptero Ow! Ah! Ah, ele está me Ah, ele está o último Ah, ele está o bomba de caixa Ah, ele está prescidado por bomba de caixa Ah, ele está prescidado por bomba de caixa Sim Cá, eu pudesse ter descer o câmera, era muito melhor Ficar por mal! Cá, bem v Umsa! Cá, é bonito, me ajudar a círculo Você deve ser capaz de sair Ah, ele está Ah, ele está Ah Hello Ah Obrigado.